Padre José Carlos, também presente neste evento tão importante do Jornal Notícia. Padre, o senhor que iniciou aí esse trabalho também com José Saloto Sobrinho. Segundo ele, um dos primeiros funcionários do jornal. Eu tive a alegria de participar do início do jornal, ao lado do José Saloto, grande amigo, e na época a Ivanete. Eu aprendi muito, foi uma das primeiras escolas de vida, foi o Jornal Notícia. E do Jornal Notícia eu saí para ir para o seminário, onde me preparei para ser padre depois. O senhor também que é formado em jornalismo, oito anos como diretor da Rádio Cesana de Cachoeiro, né? E como o senhor vê hoje essa questão do jornal impresso, né? Tão difícil e daí se parabenizar o Saloto por insistir no jornal, né? Viver no Brasil hoje como jornalista, como alguém da imprensa é um desafio. Nós vivemos uma fase muito difícil para a imprensa. E nesse momento difícil nós temos a alegria de comemorar os 35 anos do Jornal Notícia. É uma vitória para o Saloto, é uma vitória para os leitores, é uma vitória para o povo de UNA ter um meio de comunicação. Então, é parte da cultura do nosso povo iunense. É uma alegria participar desse evento e saber que o Jornal Notícia vem superando todos os desafios, né? E chegando aí aos 35 anos que não é fácil. Para aquelas pessoas que estão acompanhando a TV Caparaó, eu conheci o padre dos grupos de jovens ainda. Como está o padre José Carlos? Onde está? Então, eu estou atualmente em Itapemirim, na paróquia Nossa Senhora do Amparo. Já rodei bastante aí pela diocese. Atualmente, além de parco, lá da paróquia Nossa Senhora do Amparo, também faço clínica como psicólogo, né? Me formei em psicólogo, me especializei em neuropsicologia. Atuo aqui nessa região, sobretudo em Ibatiba e em Marataízes também faço o consultório. E, além disso, dou aula também em um dos cursos superiores da igreja, na formação dos futuros diáconos. Então, eu estou na pastoral, estou no consultório também dando aula. Então, para finalizar, deixe uma mensagem àquelas pessoas que nos acompanham nesse instante. Então, quero agradecer ao José Salotto pela oportunidade. Agradecer a vocês da imprensa local pelo trabalho brilhante. Eu estou fora de UNA e acompanho sempre as coisas de UNA através de vocês. Através de vocês, eu me ligo aos acontecimentos, me ligo ao dia a dia, ao cotidiano de UNA. Então, eu deixo o meu abraço e a minha bênção também como padre a você que está nos acompanhando, a vocês da imprensa e, de maneira muito carinhosa, ao José Salotto e à família A Notícia.